Doleiro Lúcio Funaro admite que operava esquema de caixa 2 do PMDB. Em depoimento à Polícia Federal, o lobista relatou que o presidente Michel Temer sabia de detalhes do financiamento do partido. Professor Vila, bom dia. Bom dia. Com relação, começando do fim para o começo, Temer presidiu o PMDB por 15 anos. E o doleiro Lúcio Funaro era o homem de confiança de Eduardo Cunha. E na sua delação, que é o que dizem, já está em processo, alguma coisa já está aparecendo pela imprensa e vem justamente essa questão do caixa 2 do PMDB, produto vale lembrar de propina. Não vamos ter a ilusão do caixa 2, como alguns defensores nessa farsa chamada justiça eleitoral, dizem assim, não, é o dinheiro não contabilizado, para usar uma expressão do mensalão, né, durante o processo, não, não é aquele dinheiro que entra que você não contabiliza para pagar essa campanha, é dinheiro roubado, é propina, né, e que não tem o registro legal. E algumas vezes, a inovação recente, que a propina também tem registro legal, isso é no caso de caixa 1, esse no caso do caixa 2, é dinheiro roubado, portanto, e ele é um homem de confiança, fez negócios com Michel Temer. Perceba que a crise não para. E com relação à notícia anterior, é lembrar que o presidente está confiante, claro, esse é o papel dele, e não cabe à Câmara dos Deputados ter o seu movimento ser determinado pelo Palácio do Planalto. Tem uma coisa chamada independência dos poderes, que parece que Rodrigo Maia não sabe que existe.